O que resta a mim? A luz que eu não tenho mais O que resta a mim? A luz que eu não tenho mais Mentaliza minha angústia em livros de cordel Minha cabeça dispensando meu problema ao léu Dissertando esse chão seco, quem sabe ser mais good Pouca tecnologia, remédios de maestros Crescendo sempre pior do que meu era cinética Ainda não tiver sorte em conhecer a cibernética Carbo de jato ainda, antes que você forme Tudo que era limpo, de repente se transforma Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco Quebrado! Eu não sei o que dizer, mas antes tanto faz Não ouvirão a minha voz Fingindo, 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 fingindo Eu não sei o que dizer, mas cego e capaz Se eu tô no trecho é pra ganhar ou pra perder Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco No ar quebrado na cidade Sempre tô correndo risco 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 Correndo um pistão 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 O que é isso?